Música A importância da vinda do coração do nosso primeiro imperador, que é o libertador do Brasil, é aquele que proclama a nossa independência e, portanto, é o nosso primeiro founding father, é aquele que estabelece o Estado Nacional Brasileiro como unidade independente. E, bem, o coração foi solenemente recebido ontem, no dia 23 de agosto, aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, com o registrado pelo nosso... ... ... ... ...